O que é o Sebaixão? O que é o Sebaixão? O Sebaixão o que? A frente? Croquetes! São os melhores croquetes que eu já comeu! Prova! Cada um tem os seus! Veja-me! Gordo! São deliciosos! São deliciosos! Tu não deixaste também tirar um? Faço um? Finalmente os croquetes bons! Tchau! 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 Tchau!